Bom pessoal, 5 GHz aqui na TV LG Vamos tentar aqui Estou no navegador da TV LG Não tem como ligar, bom, pelo menos não que eu saiba o controle Bluetooth Nada Bluetooth, eu só consegui com esse controle genérico Com fio atrás da TV Então a gente vê aqui que ele está aparecendo, que está conectado Não sei se dá para jogar Vamos lá, 5 GHz Vou tentar entrar aqui no Fortnite TV LG, que não tem um aplicativo do Game Pass E nem suporte a controle, a Bluetooth Vamos ver se vai rodar Carregando Vamos ver se dá Opa, está funcionando o controle Vocês viram que é o navegador Não tem nada aqui, não tem nenhum computador Nem um console conectado aqui embaixo Bolinha funcionou para sair Y para jogar Vamos lá Explode Eu entro nesse game, que é um game que a galera gosta Não sei jogar Só vou entrar um pouquinho Se vocês gostarem, a gente pode fazer um teste aqui no GeForce Now Usando o controle, teclado e mouse A gente pode fazer um teste aqui no GeForce Now A gente pode fazer um teste também Está procurando uma sessão ali Vamos guardar É a TV LG Eu tenho uma TV Samsung também na minha casa A gente pode estar fazendo o teste em uma TV Samsung também Para ver se funciona, ok? O navegador do próprio Smart TV Vamos ver aqui Opa, estamos roubando Opa, estamos roubando Eu não sei jogar Eu não sei jogar Está rodando Show de bola Está travadinha Vamos lá Está caindo aqui Então está funcionando, pessoal Está funcionando aí Deixa eu ver se consigo aqui mostrar também o controle Vamos pular Olha lá Um aqui Então Como eu disse, não mancha isso aqui Então só vou descer aqui E já valeu o teste A gente não está travando É uma pena Só que a gente não consegue conectar o controle do Bluetooth aqui Pelo menos eu não sei Se alguém souber Deixa aí na descrição Que eu faço um outro teste Que eu faço um outro teste Meu Deus do céu Tomar uma arminha para a gente aqui Olha Só travadinha Eita, galera, eu já tava metendo o bondo aí. Eita, galera, eu já tô metendo o bondo. Eita, galera, eu já tô metendo o bondo. Eita, galera. Então, como vocês viram aí, serviu como teste Fortnite aí. Tá funcionando TV LG, um XCloud, só que só tem controle com fio. Não sei se alguém souber como conecta controle Bluetooth. Deixa aí na descrição pra mim algum vídeo ou como é que faz. E se vocês quiserem, deixa no comentário também que eu trago o GeForce Now usando teclado e mouse e esse controle também. Beleza? Eu vou testar também na Samsung, que eu tenho aqui na minha casa, né? Não é a mais atual, mas é a que eu tenho. E eu trago pra vocês. Valeu? Um abraço. E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar um like aí pra poder fazer umas lives doidas assim, testando essas coisas aí junto com vocês. Valeu? Obrigado. Até a próxima.